Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu trabalhei no Grupo Acora, trabalhei no Grupo Oxã, agora trabalho no CTT, portanto são empresas muito grandes e com ecossistemas muito complexos. E, obviamente, quando há grandes transformações, também é expectável que morem um bocadinho mais a fazer essa adaptação, porque estamos a falar de milhares de pessoas a trabalhar para aquela empresa em específico. E nós não conseguimos mudar uma estrutura inteira de uma empresa em três meses, de um calibre destes. Mas, eu já há uns tempos para cá, há dois ou três anos para cá, que tenho feito muito trabalho com startups e com PMEs, até um bocadinho em sistema de voluntariado, às vezes, porque eu sinto que há muita iliteracia digital e que muita gente se aproveita dessa iliteracia digital, principalmente em negócios mais pequenos ou em negócios que são mais tradicionais. Por exemplo, nós tivemos agora, durante a pandemia, pessoas que tinham hortas até pequenas e, de repente, eu sequer posso vender digitalmente. Mas não sei fazer um site, não sei nada, não é? E há empresas que se aproveitam um bocadinho dessa iliteracia porque sabem que, ah, então, olha, agora vai abrir um perfil em todas as redes sociais e a pessoa agora tem sete perfis para gerir e eu nem sequer sei que redes sociais é que são que redes sociais, o que é que eu comunico e onde é que eu comunico. E, de repente, as pessoas ficam overwhelmed e, às vezes, nem é dos fornecedores, destas empresas fornecedoras, terem má fé. Eu acho é que elas acham que o seu cliente tem uma literacia digital que não tem e eles dizem, ah, agora o que vai salvar isto tudo é você abrir perfis no LinkedIn, perfis no LinkedIn não, perfis nas redes sociais. Ou seja, eles abrem todo o lado, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no TikTok, sequer uma merceria não consegue comunicar muito bem no TikTok, não é? Mas as pessoas não têm bem essa noção e eu noto muito isso. E o que eu tenho de dizer sempre às pessoas no digital é, pá, o que importa é ter bons alicerces, mesmo que esses alicerces, a pessoa não entre na página de Facebook e fique, ah, meu Deus, isto é uma super página de Facebook, isto é um espetáculo. Pode não acontecer, mas até ser uma página que funcione muito bem e que gira bem a comunidade e que trabalhe bem esse tipo de coisas. Portanto, eu acho que é importante educar as pessoas para o digital nestes dois termos, porque uma empresa que também tem alguma literacia digital, depois também não consegue esclarecer um cliente que tem literacia digital, não é? E o digital é uma coisa que acontece muito rapidamente e evolui muito rapidamente e nós somos uma população invicida também, não é? Não somos uma população só urbana e também temos que perceber isso e temos que perceber que é um mercado que também tem que ser trabalhado e pode ser trabalhado se as pessoas tiverem mais formação e tiveram acesso facilitado e simplificado à informação, porque muitas vezes é essa simplificação que também falha. Eu acho que no digital, eu comecei a trabalhar o digital no Grupo Acor, tive imensa sorte e na altura ninguém trabalhava exclusivamente digital, eles já trabalhavam. E eu entrei no departamento de e-commerce do Grupo Acor no início dos anos 2000 e eu lembro-me que nós seguíamos as regras norte-americanas e inglesas, estavam muito mais à frente do que nós e depois de repente, ah, mas nós temos que fazer, porque os americanos fazem, ah pá, os americanos não são propriamente o mesmo mercado do que nós, não é? Eu lembro-me de me dizerem, uma página de Facebook com um milhão de pessoas nos Estados Unidos, já nada. Aqui existem o quê? Duas páginas em Portugal que têm um milhão de seguidores, portanto, há que também ter noção de que, obviamente, que há países que provocam as boas práticas, não é? E que ditam o mercado, mas nós não temos que fazer tudo o que aquele mercado faz, porque a nossa realidade não é essa. E eu acho que isso é algo que nós temos que ir combatendo. E acho que na pandemia isso também foi bom, porque houve vários lives, houve várias pessoas que começaram a publicar coisas e acabaram por também desmistificar algumas coisas do digital e pessoas que sabem muito do assunto e que facilitarem, as pessoas também estavam mais dispostas a receber essa informação e a consumir esse tipo de conteúdo. Portanto, acho que também se começou a andar por aí, mas eu acho que é uma coisa muito importante se trabalhar. É essa dinâmica de temos que ir fazendo. Não vai aparecer feito e de repente vai vender tudo e vai ser... O digital é um canal, não é o santo milagreiro de todo lado, não é? É preciso ter essa perspectiva. E aí E aí Obrigado.